Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de... Edição de domingo, 6 de setembro de 2020, desta feia da Independência, vamos às manches! Ministro do STF converte prisão de Pastor Everaldo de temporária para preventiva. Mulher sem sintomas descobre gravidez ao dar à luz dentro de casa. Empresário José Carlos de Mello tem prisão convertida para preventiva. Senador disse assim, servidor ainda poderá perder privilégios com o Pacto Federativo. Acordo de Salles, ou melhor, ao lado de Salles, Bolsonaro afirma que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Vai vendo! Para a juíza, exposição de documento sigiloso pode prejudicar a imagem de Flávio Bolsonaro. Cariocas aproveita o Museu da Manhã, reaberto neste sábado. Perícia afirma que incêndio no Pantanal Motocenso foi intencional. Com reforma administrativa, concurseiros podem virar órfãos da estabilidade. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, ex-alvo de Botafogo e Vasco, Yaya Touré, fica fora de jogo com esse ser garota de programa a colegas. Vai vendo! Vamos lá! Uma outra notícia aqui é... Ex-Vasco culpa a mãe após seus filhos testarem positivo e estão com Covid por causa dela. Jogador criticou a ex-esposa por ter viajado à Ibiza. Após garantir permanência, Messi não aparece em treino do Barcelona. Cariocas argentinos só deve retomar os trabalhos na segunda-feira. Gabigol sai do banco, marca no fim e Flamengo vence o Fortaleza. Calu marca, mas Botafogo vacila nos acréscimos e leva empate do Corinthians. É lá na casa do Corinthians mesmo, né? No Itaquerão, agora é Neoquímica Arena. Jogadores do Boa Vista se recusam a receber direito de arena calculado pelo Flamengo. Atletas não concordaram com o Falouça. Após garantir permanência, Messi não aparece em treino do Barcelona. Na coluna Gaza, Acusada de racismo, Anitta, alega não ter visto Ludmilla em meme. Denunciei. Outro um diz aqui, olha. Na coluna de Fabio Livia, Jornal, o dia, fim do mistério. Saiba por que Priory e Gabi Prada estavam juntos. Mário Frias ameaça deputado Flávio Serrafim. Cuidado com o PS. Ainda na coluna Gaza, Marcos Oliveira, o eterno Beissola, passa por Cateterismo e recebe alta. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, exclusivo e espiões, apresenta uma nova sede da Fazenda na Estrada Reality. Na coluna do Whatsapp, será verdade que o gambá resiste a 80 picadas de cascatel ou cobra coral? Outra notícia aqui. Estranha anomalia na Terra foi registrada pela Estação Espacial Internacional? O SAC bizarro e a piadinha do dia também estão no JA. E o JA começa agora. A gente está junto para o que der, o que vier, a gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente, a gente é Pernambu Canas, Pernambu Canas. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Moim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moim crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação. Não conheço de comunicação, quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Moim. Ficou canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moim. Minha Moim é com M de mamãe no final, tá? Canal André Moim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Plim, 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 plim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Moim e quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Ministro do STJ converte a prisão de Pastor Everaldo de temporária para a preventiva. Presidente do PSC foi preso na mesma operação que levou ao afastamento de Vitzel. A prisão do Pastor Everaldo, presidente do PSC, foi convertida de temporária para a preventiva na noite desta sexta-feira. A decisão é do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e atende a um pedido da Procuradoria Geral da República, PGR. Com isso, a prisão de Pastor Everaldo não tem mais prazo definido. Prisões temporárias têm prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco. Pastor Everaldo foi preso no dia 28 de agosto, na mesma operação que levou ao afastamento do governo do Rio, Wilson Vitzel. Delação. Pastor Everaldo foi citado na delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro e preso por corrupção. De acordo com a delação, Pastor Everaldo mandava na área de saúde do governo estadual. Muito bem. Empresário José Carlos de Mello tem prisão convertida para a preventiva. O ministro, em delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, é apontado como chefe de um dos grupos que disputavam vantagens ilícitas no governo. O ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça transformou a prisão do empresário José Carlos de Mello em preventiva. Ele é apontado pela Procuradoria Geral da República como um dos integrantes da organização criminosa, revelado na Operação Tricinidem. José Carlos de Mello seria o homem do dinheiro do grupo, segundo a denúncia. O empresário se entregou à polícia no dia 31 de agosto. Ele chegou a ficar foragido por três dias. Na sexta, em outra decisão, a prisão temporária do Pastor Everaldo, presente PSC, também foi convertida em preventiva. Com a prisão preventiva, as prisões ficam sem prazo definido. Segundo denúncias do MPF, José Carlos de Mello seria chefe de um dos grupos que disputavam vantagens ilícitas no governo. Mulher sem sintomas descobre gravidez ao dar à luz dentro de casa. Sem saber, Micaela trabalhou na linha de frente do combate à Covid-19 durante a gravidez. Micaela Mignone, de 30 anos, de marataízes no Espírito Santo, não imaginava que estava grávida quando deu à luz sua terceira filha, Cecília, na sala de casa. Ao UOL, ela conta que durante os nove meses não teve sintomas de gravidez nem desconfiou da gestação. Micaela diz que seguiu trabalhando normalmente e até fiz diata nesse período. A mãe, que é a única coisa experiente que observou, foi uma saliência no umbigo. Porém, ao procurar um médico, foi diagnosticada com uma hernia e encaminhada para a cirurgia. Ela diz que já estava com os exames encaminhados quando precisou suspender a preparação por conta da pandemia. Inclusive, Micaela trabalhou na linha de frente do combate à Covid-19 durante a gravidez. Funcionária pública, ela atuava na área e visitava a unidade de saúde para programar novos sistemas nos computadores. Apesar de não ter contato direto com os pacientes, estava no meio ambiente em que os infectados, ou no mesmo ambiente em que os infectados. No dia a dia, ela se lembra de usar jeans e salto alto. Um dia antes da luz, ela lembra de sentir um desconforto abdominal e procurar uma unidade de saúde, onde foi medicada com analgésico e indicada a fazer uma cirurgia de emergência ainda naquela semana. No dia seguinte, acordou passando mal e sentindo dois no corpo. Micaela pediu para o marido levá-lo ao hospital novamente, mas ela não conseguiu andar até o carro. Na sala de casa, ela se deitou no sofá e falou para o marido que achava que estava parindo. Ele riu e disse que não era possível, mas ele estava com a mesma sensação de quando minhas filhas nasceram, disse a UOL. O marido ligou para o enfermeiro e para o resgate, mas tudo foi tão rápido que Micaela deu a luz ali mesmo com a ajuda apenas do marido. Ela lembra que tudo foi muito rápido e se assustou ao ver que realmente estava parindo. Quando a ambulância chegou, ela e a filha foram levadas ao hospital. A mãe e a bebê ficaram três dias no hospital fazendo exames que indicaram que as duas estavam bem em saúde. Olha isso, gente, vai vendo. Senador. Servidor ainda poderá perder privilégios com o Pacto Federativo. PEC também permite o acionamento de gatilhos automáticos de cortes e despesas. O governo do presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso a proposta de reforma administrativa preservando os atuais servidores. Mas a proposta de emenda constitucional, PEC, do Pacto Federativo, contará medidas que vão atingir o funcionalismo atual e os salários mais altos. O senador Márcio Vittar, do MDB do Acre, antecipou que o seu parecer vai deixar claro o que pode ou não ficar fora do teto remuneratório do serviço público, justamente para acabar com os super salários que existem hoje no país. A PEC também permite o acionamento de gatilhos automáticos de cortes e despesas que alcançam em cheio os gastos com a folha de pessoal. Tem que tirar gordura, tirar privilégio. Não tem onde correr mais. Diz Vittar, que comanda a dupla função de ser o relator da PEC, do Pacto Federativo, e também do Orçamento de 2021. Segundo Vittar, a PEC pode incluir pontos que foram desidratados na reforma administrativa. Elas se completam e se melhoram, afirma o relator. A máquina pública se agigantou tanto que está comendo a sociedade. Hoje, o teto remuneratório, que determina que nenhum salário do serviço público seja superior ao dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, equivalente a R$ 39,2 mil mensais, é burlado pelas chamadas verbas indenizatórias, que são pagas por fora do salário fixo. O texto vai prever todas as verbas que não serão consideradas no teto, adicional de férias, o décimo terceiro salário, ajuda de custo em caso de remoção, diárias e transporte em deslocamento. Os demais auxílios e adicionais salariais terão de ficar dentro do teto e não servirão para incrementar os salários. Na prática, essa medida vai reduzir os penduricalhos e os gastos com o pessoal. Um levantamento está sendo feito para estimar o potencial de economia em todo o país, mas a tarefa de fazer as contas esbarra na falta de transparência sobre os dados, principalmente no judiciário. Os auxílios só poderão ser instituídos por lei específica e não apenas por resolução, como tem acontecido no país. As regras valerão para estados, união e municípios. Bittar informou também que a PEC vai acabar com a possibilidade de férias acima de 30 dias. Para o relator, é possível conciliar as duas propostas, a do pacto e a da reforma administrativa. Na verdade, quando o governo faz questão de dizer que não atinge os atuais servidores, isso é basicamente falando da estabilidade do emprego. Tinhando a estabilidade, tudo aquilo que o governo fala de privilégios é agora, ressalta. O governo federal poderá acionar os gatizos no ano de promulgação da PEC e nos dois anos subsequentes, caso a regra de ouro seja quebrada. Essa regra, que impede que o governo faça dívida para pagar as despesas correntes, já está sendo descumprida. Os gatizos ficaram acionados para garantir o cumprimento do teto de gastos, que limita o avanço dessas despesas à inflação e é considerado ameaçado por economistas. Para os estados e municípios, os gatizos serão acionados quando a despesa corrente líquida ultrapassar 95% da receita. Entre as medidas de contenção estão a proibição de criação de cargo, emprego ou função, alteração nas carreiras de servidores, que impliquem mais gastos, e a vedação, a criação de bônus alaiais e auxílios. A PEC vai vedar a concessão de garantias da União nos empréstimos concedidos, estados e municípios, quando o tesouro fica de fiador, em caso de calote nos pagamentos. A medida vale a partir de 2026. A única exceção é o aval da União para empréstimos externos. Revisão. Os benefícios ficarão limitados a até 4% do PIB e não poderão ultrapassar esse percentual a partir de 2026. Durante esse período de transição, não será permitida a concessão de novos incentivos fiscais. A União só poderá conceder novos benefícios quando o percentual estiver abaixo do teto de 4% do PIB. A PEC ainda vai restringir o número de vereadores e os repassos para as câmaras municipais. A economia potencial dessa medida é calculada em 3,6 bilhões de reais. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Ao lado de Salles, Bolsonaro afirma que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. O presidente ainda criticou organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Brasília. Em vídeo nas redes sociais, divulgado neste sábado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. A Amazônia é nossa, nós vamos desenvolvê-la, afinal de contas tem mais de 20 milhões de brasileiros na região que não podem ficar desamparados. Parabéns para a nossa Amazônia, cada vez mais brasileira, diz o presidente na mensagem divulgada. No Twitter, eu postar o vídeo, o presidente ainda criticou organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Tomada por ONGs estrangeiras, essa região é cobiçada por muitos, escreveu. Parabéns para a juíza, exposição de documento sigiloso pode prejudicar a imagem de Flávio. A argumentação consta em decisão que proibir a TV Globo de exibir qualquer peça ou documento relacionado ao caso das rachadinhas. A medida foi classificada como censura pela Associação Brasileira de Imprensa, Associação Nacional de Jornais e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Varacida do Rio, afirmou que a exposição indevida de documento sigiloso do caso das rachadinhas pela imprensa pode comprometer o andamento das investigações e a imagem do ex-deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio. A argumentação consta em decisão que proibiu a TV Globo de exibir qualquer peça ou documento relacionado ao caso das rachadinhas. A medida foi classificada como censura pela Associação Brasileira de Imprensa, a BI, Associação Nacional de Jornais, a ANJ e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Bragem. Na decisão, a juíza Cristina Feijó diz que o caso não diz respeito propriamente à liberdade de imprensa, mas sim à responsabilidade pelos danos causados pela divulgação de documentos e informações. Por isso, sua decisão não poderia ser classificada como censura até. Embora a admirável atuação do Jornalismo Investigativo na reconstrução e a apuração dos fatos, ela esbarra nos limites da ofensa a direito personalíssimo, afirmou Feijó. A exposição indevida de documentos sigilosos ou a divulgação de informação protegida por sigil pode vir a comprometer a rigidez da investigação. Somos-se a isto que o requerente, Flávio Bolsonaro, ocupa relevante cargo político e as constantes reportagens, sem qualquer dúvida, podem ter o poder de afetar sua imagem de homem público e, por via transversa, comprometer sua atuação em prol do Estado que o elegeu senador, afirmou o juiz. A decisão atendeu o pedido da defesa do senador, liderada pelos advogados Rodrigo Roca e Luciana Pires. Segundo Flávio, as reportagens investigativas sobre o caso das achadinhas feitas pela TV Globo excedem os limites da liberdade de imprensa ao exibir documentos sigilosos que instruem o procedimento investigatório, como os tratos bancários e declarações de imposto de renda, fazendo ilações sobre o patrimônio de operações financeiras. Flávio Bolsonaro é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em suposto esquema, do qual faria parte seu então assessor a Fabrício Queiroz, desde lhe de 2018, após os primeiros indícios de irregularidades no gabinete do filho do presidente serem revelados. Queiroz foi preso em Atibaia, em São Paulo, em junho e comprou prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Em agosto, estratos bancários de Queiroz, anexados à investigação, revelaram que o ex-assessor de Flávio depositou 21 cheques em nome da primeira dama, Michele Bolsonaro. As transações datam de outubro de 2011 a dezembro de 2016, em valores que variam de R$ 3.000 a R$ 4.000. Somados, os cheques somam R$ 72.000. Movimentação semelhante foi descoberta na conta de Márcia Aguilar, mulher de Queiroz. Registros indicam que ela depositou outros seis cheques para a Michele no valor total de R$ 17.000. Entidades criticam censura, enquanto o juiz alega ter feito decisão técnica. Flávio comemora. Após a decisão, a juíza Cristina Serra Feijó divulgou nota de esclarecimento no site da Associação dos Magistrados do Rio sobre sua decisão, que proibiu a TV Globo de exibir documentos no caso da Sachadinhas. Segundo ela, a liminar foi exclusivamente técnica. A decisão visa preservar a segurança da investigação e a intimidade dos envolvidos, afirmou negando se trata de censura. A decisão não determina a censura, é conteúdo previamente divulgado, muito menos a retirada de reportagens do ar. A censura da magistrada provocou forte reação de entidades que defendem a liberdade de imprensa. Em nota, a Associação Nacional de Jornais, a NJ, criticou a censura e disse que a decisão atenta contra a liberdade de imprensa, cerceia o direito da sociedade a ser livremente informada. Isso é ainda mais grave quando se tratam de informações de evidente interesse público, apontou a NJ. Mais cedo, a Associação Brasileira de Imprensa comparou a liminar a um ato da ditadura militar que cerceou a liberdade de imprensa no Brasil. Parece estar se tornando prático no país a censura da imprensa, tal como existia no tempo da ditadura militar e do AI-5, diz a AB. É mais um atropelo à liberdade de expressão. É urgente que o SPF restabeleça o império de lei. O presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, Marcelo Trezzo, também criticou a censura imposta pela Justiça do Rio. Consideramos qualquer tipo de censura prévia e inaceitável numa democracia, sobretudo quando o alvo da cobertura jornalística é uma pessoa pública cujo mandato foi outorgado pelo voto, o que lhe traz a obrigação de prestar contas à sociedade. Não tivemos acesso à sentença, mas uma medida como essa exigiria razões excepcionais para se justificar, afirmou. A decisão da 33ª vaga civil do PJRJ dificulta a cobertura jornalística das graves denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro, violando a liberdade de imprensa e o direito à informação. O senador Flávio Bolsonaro celebrou a medida. Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgastar minha imagem a presenciar o Messias Bolsonaro são criminosos. O juiz entendeu que isso é altamente lesivo à minha defesa. Queria atribuir a mim, como utilista, sem o devido processo legal, onde configura a ofensa passiva, inclusive de reparação, disse o senador. Cariocas aproveitam o Museu da Manhã reaberto neste sábado. Protocolos de segurança sanitária e modificações foram adotados. Vendas de ingressos para visitação é feita apenas pelo site. O Carioca aproveitou o sábado de sol para marcar presença na reabertura do Museu da Manhã, que adotou diversas medidas de segurança sanitária. Do lado de fora, os visitantes precisaram passar pela medição de temperatura. Logo na entrada, encontraram tapetes sanitizantes e totem de álcool em gel, que também ficam espalhados por todo o espaço. O uso de máscara é obrigatório. O número de visitantes, que era de 1.200, simultaneamente passou para 300 por hora. Nas filas, dentro e fora do museu, o distanciamento sinalizado por adesivo no chão foi respeitado. Quando não, um funcionário orientava para que as pessoas se afastassem umas das outras. Nas salas internas, sempre que um visitante sai, os equipamentos interativos são higienizados. Além disso, o percurso de visitação também foi modificado. E para evitar aglomerações dos corredores, uma vez iniciada a visita, o público não poderá retornar ao potencial. O público aprovou as modificações. No Rio, a passeio, Caio Vinícius da Silva, de 24 anos, de Brasília, conta que viagem estava agendada para Abelho, mas adiou por causa da pandemia. Há alguns dias na cidade, iniciou no roteiro a visita ao museu, assim que soube da reabertura. Achei magnífico o museu, e achei os protocolos muito bons. Tem álcool em gel em todo lugar, e está tudo muito meio sinalizado. Achei muito bom, e me senti seguro, afirmou Caioca da Tijuca, Tiago Ibrahim, de 22 anos. Os dias e horários de funcionamento também mudaram. O museu passará a abrir somente de quinta a domingo, no horário das 10 horas da manhã, até as 5 horas da tarde. É importante frisar que tudo está sendo feito para que as pessoas possam retornar ao museu sem risco. Mas, nessa nova fase, é preciso ter cuidado com o outro. E esse cuidado passa pelo distanciamento e pelo respeito às regras, afirma Alberto Guimarães, diretora executiva do Museu do Amanhã. Imprevistos. Para evitar filas de aglomeração, os ingressos não estão sendo vendidos na bilheteria. A compra deve ser feita pelo site do Museu do Amanhã, cujo site é museudoamanhã.org.br. Repetindo, museudoamanhã.org.br. Lembrando, amanhã é sem assentar no site. Sem saber desta exigência, alguns usuários não puderam entrar. É o caso do estudante Jefferson Borges, de 26 anos, da Tijuca. Eu não sabia que não venderia o ingresso aqui. Como não tenho cartão de crédito e nem conta bancária para fazer pagamento, não vou poder entrar. Há atualizações na exposição. Para a reabertura, as exposições ganharam novidades. Em algumas salas de vídeo, as imagens vão provocar sensações e reflexões pautadas pela vivência da pandemia e do isolamento social. Algumas fotos vão exibir as cidades durante a pandemia, para que o público possa ver como as paisagens mudaram durante a quarentena forçada. Há imagens de ruas e lugares de grande circulação de pessoas, como a praia de Copacabana, completamente vazias. Perícia afirma que incêndio no Pantanal, Mato Grossense, foi intencional. Em pelo menos duas áreas, danos foram causados por ação humana. O governo de Mato Grosso divulgou resultados das perícias em cinco áreas da região do Pantanal ao sul do estado, onde ainda ocorrem incêndios florestais. Em nota, o governo afirma que há danos provocados por ação humana e intencional. De acordo com o Centro Integrado, Múlti-Agências de Coordenação Operacional, CIMAM de Mato Grosso, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, CESP Pantanal, RPPN, região de Barão de Melgaço, o incêndio foi provocado com o propósito de queimar a vegetação desmatada, para a criação de área de pasto para a gado. Em outro local, denominado Fazenda São José, o fogo começou, por causa da queima de raízes, para o uso de fumaça, a fim de retirar os favos de mel, em uma área onde se costuma fazer extração de mel de abelhas silvestres. A PIC diagnosticou também causas acidentais. Na Fazenda Espírito Santo, a máquina agrícola, que fazia limpeza da área e juntava material colhido para fazer feno, pegou fogo e começou incêndio na região. Na Rodovia Transplantaneira, a causa do incêndio florestal foi um veículo que pegou fogo após o acidente, no qual despencou do barranco, próximo a uma ponte da estrada. Na Rodovia Heldercândia, um cabo de alta tensão se rompeu e as faíscas provocaram incêndio. A apuração das razões dos incêndios havia sido prometida pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente tem tecnologia insuficiência para identificar minuto a minuto o que acontece no estado de Mato Grosso. Uma região de incêndios dessa, nós recuperamos as imagens do Sistema Planet. E nós vamos ter imagens que podem demonstrar quando o fogo começou, aonde ele começou, em que ponto começou, disse Mendes, após fazer vistoria aérea do local no dia 18 de agosto. De acordo com a Lei nº 9.605, de 1998, é crime provocar incêndio em mata ou floresta com penhas de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Operação Pantanal Desde 5 de agosto, o Ministério da Defesa estendeu a Operação Pantanal, que se dedicava ao combate aos incêndios, em Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso. Equipes e veículos das Forças Armadas, o Instituto de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturales Renováveis, IBAMA, do Corpo de Bombeiros e IPANTA, brigadistas, atuam no combate ao fogo. Na última quinta-feira, 182 militares e 139 agentes atuaram contra três focos de incêndio em Porto Jofre e até o Pantanal Mato Grosso, no município de Poconé, em Mato Grosso. Eles também debelaram dois focos de incêndio nas localidades de Fazenda Santa Maria e Fazenda Rio Novo, em Barão de Melgaço. Cerca de 1,7 milhão de hectares devem ter sido destruídos, em Mato Grosso, por causa de incêndios florestais. Além da ação humana, a vegetação seca e o calor potencializam o surgimento de focos de incêndio no Estado. Com reforma administrativa, concorceiros podem virar órfãos da estabilidade. Com o PEC do governo Bolsonaro, cargos do serviço público perdem a garantia de emprego e outros benefícios. Com a proposta de emenda constitucional, PEC 32, do governo Bolsonaro, enviada quinta-feira ao Congresso, a reforma administrativa deve impactar diretamente a vida de concorceiros. Isso porque prevê mexer na estabilidade do emprego, acabar com benefícios e criar novas regras para a contratação de futuros servidores. Caso a proposta seja aprovada sem alterações, a carreira de funcionário público pode parecer estimulante a quem pretende se empenhar em concurso. Para Antônio Batiste, especialista em gestão pública, mesmo com alterações que a carreira pública possa vir a sofrer, em momentos de crise econômica, ele vê ainda a importância através do concurso. Vivemos em um país com um número alto de desemprego, por isso observa que o concurso continua oferecendo acesso ao emprego e renda. Ressalta que é importante entender quais carreiras do funcionalismo serão mais atingidas. Sabemos até aqui que os cargos típicos do Estado não perderam a estabilidade, mas o governo precisa apontar com mais clareza quais são essas carreiras. Também há necessidade de entendimento sobre a mudança nos vínculos, pois não está muito claro. Questiona. Como a proposta pode alterar a vida de quem quer se tornar servidor, o especialista orienta acompanhar o processo e até se articular para ter os interesses atendidos. O momento agora é de entender, fazer o contato com os grupos, movimentos e deputados que possam representar seus interesses a ser. O concurseiro Rafael Câmara, de 50 anos, tem pelo futuro do serviço público, pois o fator de estabilidade é o que mais o atrai. Isso tudo para ter estabilidade, pois fui desligado do setor privado e isso deixa a gente inseguro. Sem falar dos custos para cursos, dedicação aos estudos e de como o concurso público é concorrido para, no fim, não ficar garantido naquela vaga, afirma. O assistente à administração, Jaime Júnior, de 23 anos, diz que a estabilidade é o sonho de qualquer um. Se confirmada essa reforma, certamente pensa aí duas vezes sobre o concurso. A estabilidade é o desejo de qualquer um, um importante ponto jurídico que os servidores têm para agir, conforme o princípio da impessoalidade, visto que o desligamento não pode ser feito por mera vontade do administrador. Explica. Mas, Eliane Leite, coordenadora acadêmica dos cursos de formação e recursos humanos da PUC-Rio, lembra que muitos servidores podem ser desligados, assim como qualquer outro CLT. Há concurso contra as seletistas, mas ninguém é desligado sem ter o processo do infundamentado. O Estado toma um cuidado muito grande no desligamento. Por isso, ainda analiso que o concurso deva ser bom caminho. Explica. A PEC 32 precisa ser aprovada pela Câmara e Senado para entrar em vigor. Pode sofrer alterações na comunicação. Entendo algumas mudanças. O governo Bolsonaro quer acabar com a instabilidade, exceto com algumas funções, os chamados de cargos do Estado. Para esses, ocorrerá após três anos de entrada no serviço público. O texto prevê eliminar benefícios pagos hoje. Mas é importante ressaltar que as mudanças somente afetariam novos servidores. Entre elas, o fim da licença-prêmio, aumento retroativo, férias superiores a 30 dias por ano, adicional para o tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição, placa ou parcelas indenizatórias sem previsão legal, redução de jornada sem redução de remuneração, salvo por saúde, progressão ou promoção baseada em tempo de serviço. E os salvos de Botafogo e Vasco, e a Iaturre, ficam fora de jogo, por oferecer garotas de programa a colegas. Postura do jogador não pegou bem entre os companheiros. Os volantes do Barcelona e a Iaturre, que esteve próximos de defender Botafogo e Vasco, se envolveram em uma polêmica neste fim de semana. O crack Marfinense participaria de um jogo bem eficiente neste domingo na Inglaterra, mas foi afastado da partida após oferecer 19 garotas de programa para o hotel, oferecer e levar 19 garotas de programa para o hotel, onde sua equipe está concentrada. As informações são do TIC Sports. Torre também enviou um vídeo íntimo no grupo de WhatsApp. A atitude deu incômodo, já que o grupo também contava com a presença de jogadores. Mais tarde, em sua conta no Twitter, o jogador pediu desculpas pelas suas atitudes. Gostaria de pedir desculpas a todos os envolvidos no Soccer Aid por uma piada inapropriada, que lamento profundamente. Foi feita como uma piada, no entanto, não tive consideração com os outros participantes. Disso isso, eu apaguei a piada em poucos minutos e imediatamente pedi desculpas a todos dentro do grupo, afirmou. Ex-Vasco culpa a mãe após seus filhos testarem positivo e estão com Covid por causa dela. O jogador criticou a ex-esposa por ter viajado à Ibiza. Ex-atacante do Vasco, Maxi Lopes, se irritou com sua ex-esposa, Banda Nara, após dois de seus três filhos contraírem a Covid-19. O jogador criticou a mãe das crianças por ter viajado à Ibiza com seu atual marido, Mauro Icardi, atacante do PSG. Ele também está com a doença. Estou indignado. Ela é uma mulher inconsciente. Tem dois filhos positivos por causa dela. Pedi a ela para não ir à Ibiza. Todo mundo sabe que vai lá, que vai para lá, volta positivo, mas ela foi mesmo assim. Se ela não entende, quem poderia entender? Afirmou Maxi em áudio divulgado pelo programa Los Ángeles de la Manana. Apesar da declaração de Maxi Lopes, Banda fez uma postagem nas redes sociais e garantiu que os testes das crianças deram negativo. Estamos todos bem. Meu resultado é negativo. Não tem Covid como o das crianças. O nosso estado é bom. Obrigado por tanto amor e preocupação. Após garantir permanência, Messi não aparece em treino do Barcelona. O crack argentino só deve retomar os trabalhos na segunda-feira. Lionel Messi garantiu que irá cumprir seu contrato com o Barcelona. No entanto, o crack argentino ainda não apareceu no treino da equipe catalana neste sábado. A expectativa é que ele retome aos trabalhos somente na segunda-feira, após realizar testes do coronavírus. O atraso na apresentação, porém, não deve causar qualquer punição ao jogador. Após uma avessa resolvida, a diretoria não tem intenção de causar um novo conflito entre as partes. Apesar de não estar trabalhando com seus companheiros, Messi treinou em casa nos últimos dias para tentar manter a forma física. Calu, Calu, Calu marca, mas Botafogo vacila nos acréscimos e leva a empate do Corinthians. Superior, Glorioso, vencia até os 48 minutos no segundo tempo, mas pelo menos deixa as ondas de abaixamento. O Botafogo tem muito elemental empate por 2x2 com o Corinthians na Neoquímica Arena, antigo Itaquerão. Superior à maior parte do jogo, o Glorioso viu Calu marcar seu primeiro gol e vencia até os 48 minutos no segundo tempo, quando a zaga bobeou e João empatou. Antes, Fagner e Bruno Nazário também haviam balançado às vezes. O tropeço amargo permitiu sair das ondas de abaixamento, mas não se afastar. Mesmo fora de casa, o Botafogo estava à vontade e foi o dono do primeiro tempo. Bem compactado e marcando bem, a equipe de Paulo Tuoli criticou as principais chances e só não foi para o intervalo vencendo porque a arbitragem marcou um pênalti bastante discutível de Benevenuto em jogo, que Fagner cobrou para abrir o placar para o Corinthians aos 11. Antes, porém, o Botafogo já havia chegado duas vezes com o período de chutes de Bruno Nazário e foi o próprio Camisa 10 Alvinegro o responsável pelo empate aos 21 em boa cobrança de falta, contando com falhas de cássio. Vi que ele estava um pouquinho para a esquerda e foi feliz a fazer o gol, comemorou Bruno Nazário em entrevista ao Premier. Ele marcou pela primeira vez neste brasileiro. O Botafogo seguiu buscando a virada, mas faltava acertar o último passo para Babi e Calou. Na melhor jogada do time, com troca de passos, Caio Alexandre isolou. Ainda assim, Glorioso chegou principalmente em chute de fora da área. Ronda mandou rente ao gol duas vezes. Na defesa, nenhum susto. Logo na volta do segundo tempo, o Botafogo poderia ter virado, mas Caio Alexandre furou após o cruzamento de Babi. O time seguiu melhor em campo, só que o Corinthians começou a chegar um pouco mais e quase marcou o segundo gol. Primeiro com o Jô, que girou na área e mandou na trave, aos 19. E na sequência, com o Otero, cobrando falta que Gatito, por pouco, não levou um frango. Com as substituições do Corinthians e o cansaço dos jogadores, o Botafogo estava em seu pior momento no jogo, quando conseguiu a virada. Juan, que entrou no lugar de Nazário, achou calor na área e o Marfinense, mesmo sem pernas, conseguiu marcar seu primeiro gol, com a camisa alvinegra, aos 29. Dois minutos depois, em falha defensiva, Otero subiu sozinho e chegou a marcar de cabeça. Por sorte, a arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou o gol, houve a falta de Jô e o Benevenuto no lance. Gatito ainda salvou, em grande defesa, após cabeçada de Danilo Avelar, mas nada pôde fazer quando o Jô finalizou sozinho, aos 48 minutos, para empatar. Gabigol sai do banco, marca no fim e Flamengo vence o Fortaleza, não marca, né? Rubro Negro dorme na vice-liderança do Brasileirão. Em clara ascensão no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, enfim, deu seu grito de independência no Campeonato Brasileiro. A parada andou e o time bateu o Fortaleza por 2 a 1 na tarde deste sábado no Maracanã pela oitava rodada da competição. Everton, Ribeiro e Gabigol marcaram os gols do Rubro Negro, com o Juninho de pênalti descontando para os visitantes. Com o resultado, o mais querido, agora soma 14 pontos e aparece na vice-liderança da competição, mas ainda depende do desenrolar da rodada para festejar a entrada de vez na briga pelo título. O time volta a campo na próxima quarta-feira no clássico com o Fluminense no Maracanã. Quando a bola rolou, logo aos 5 minutos, Everton Ribeiro cruzou de 3 dedos e encontrou Pedro na área. O atacante girou e chutou. O goleiro Felipe deu rebote e Everton Ribeiro com extrema categoria deu um chapéu antes de abrir os trabalhos. Quando parecia que o time ia deslanchar, o lateral direito isla testando o Tim Osvaldo. Na cobrança, Juninho deixou tudo igual sem problemas. O Fortaleza, rápido em alguns dos contra-ataques, ainda mandou uma bola na trata e deixou o Flamengo peço. burocrático na etapa complementar, o mais querido só foi sem o mais meio na reta final da partida. Com o Gabigol no lugar de Pedro, o time criou mais oportunidades. E de tanto insistir, mesmo com um a menos, Pedro Rocha se machucou depois que Domi realizou todas as substituições. Everton Ribeiro, sempre ele, desceu pelo meio e achou Mateuzinho na direita. O lateral cruzou bem de primeira e Gabigol, livre, precisou de um toque para decretar mais um triunfo do Mengão na corrida pelo Octa. Jogadores do Boa Vista se recusam a receber direito de arena calculado pelo Flamengo. Atletas não concordaram com o valor. O jeito de arena dos clubes, um dos desdobramentos da MP984, tem sido motivo de polêmica nos bastidores do futebol caioca. Segundo o site ge.globo, que é o site do Globo Esporte, os jogadores do Boa Vista se recusaram a receber diretamente do Flamengo o valor de R$ 52,02 calculado pelo Rubro Negro referente a uma partida da Taça Rio. O valor chama atenção pela diferença para a partida contra o Volta Redonda com os jogadores adversários recebendo do Flamengo R$ 1.212,07 cada. A equipe da Gávea alega que o duelo contra o Boa Vista diferentemente da partida contra o Voltaço teve apenas seus direitos internacionais negociados. Segundo a lei, 5% da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais de cada partida precisam ser divididos entre os atletas relacionados. O Flamengo informou que faturou R$ 43.700 com vendas de direitos na partida contra o Boa Vista e R$ 1.018.144,75 contra o Volta Redonda. Após garantir permanência, Messi não aparece em treino do Barcelona. Crá que argentino só deve retomar os trabalhos na segunda-feira. Lionel Messi garantiu que irá cumprir seu contrato com o Barcelona. No entanto, o Crá que argentino ainda não apareceu no treino da equipe catalana neste sábado. A expectativa é de que ele retome os trabalhos somente na segunda-feira após realizar testes do coronavírus. O atraso na apresentação, porém, não deve causar qualquer punição ao jogador. Após a novasa resolvida, a diretoria não tem intenção de causar um novo conflito entre as partes. Apesar de não estar trabalhando com seus companheiros, Messi treinou em casa nos últimos dias para tentar manter a forma física. acusada de racismo, Anitta alega não ter visto o Luiz Milho em meme. Denunciei. Apesar de ter apagado a postagem, a montagem realizou e a hashtag Anitta Racista chegou aos assuntos mais comentados no Twitter. Na última sexta-feira, dia 4, Anitta deu polêmica ao compartilhar um desenho feito com um fã em sua conta do Instagram. A imagem foi publicada a partir do recurso Stories e contém a citação Barbie em vida de patroa. Todavia, ao fundo, a cantora Ludmilla aparece como inferior e de óculos escuros. Em defesa da artista, a assessoria de Anitta afirmou que ela compartilhou a imagem sem perceber que havia uma provocação escondida. Em menos de dois minutos, a cantora foi alertada, apagou e denunciou o conteúdo. completou a equipe. Apesar de ter apagado a postagem, a montagem viralizou e a hashtag Anitta Racista chegou aos assuntos mais comentados no Twitter. O ano é 2020 e temos Anitta como patroa em um sofá confortável, esperando o cantor e compositor Ludmilla servi-la, utilizando assim a lógica branca de que uma mulher preta foi feita apenas para servir, escreveu uma internauta na rede social. Outras pessoas defenderam Anitta, dizendo que o meme na verdade é uma referência à rivalidade entre as duas artistas. Acho que o que ela quis dizer foi uma questão de poder. Anitta é a patroa, quero dizer. Ela tem uma carreira de mais sucesso do que Lud. Foi uma alfinetada e não uma questão de raça. Elas sempre foram rivais, afirmou outra. A briga entre Anitta e Ludmilla. Os desentendimentos entre as artistas começaram no ano passado, devido à polêmica em torno da música Onda Diferente, na qual ambas colaboraram com Snoop Dogg. À época, Ludmilla, compositora da canção, ficou irritada ao saber que a poderosa estava acreditada como autora na ficha técnica. Segundo ela, o combinado é que ela dividiu os créditos da letra com Snoop Dogg, já que essa foi a condição do Aston Internacional para participar da composição. A Anitta não seria incluída. Após a exposição desse acordo, a ficha técnica foi alterada e o nome de Anitta foi cortado da composição. Na coluna de Fábio Oliveira do jornal O Dia, fim do mistério. Saiba por que Prior e Gabi Prado estavam juntos. Os dois apareceram no mesmo carro na noite de sexta-feira. Um story mostrando que Felipe Prior e Gabi Prado juntos num carro em plena noite de sexta-feira deixou a internet empolvorosa. Muita gente deixou a internet empolvorosa. Muita gente achou que se tratava de um novo casal e os fãs já começaram a se mobilizar. Mas calma, gente. Eles estavam apenas indo gravar um quadro para o Telefama. Telefama! Vai vendo. Mário Frias ameaça a deputado Flávio Cerafim. Cuidado com o PF. Após ataques ao humorista Marcelo Aginei por conta de uma paródia de campanha do governo federal, o secretário especial da cultura respondeu em tom de ameaça a uma publicação do deputado estadual do PSOL do Rio sobre o assunto. Após ataques ao humorista Marcelo Aginei por conta de uma paródia de campanha do governo federal, o secretário especial da cultura Mário Frias respondeu em tom de ameaça a uma publicação do deputado estadual Flávio Cerafim do PSOL do Rio sobre o assunto. Cuidado com a PF. Escreveu Frias no Twitter. Na publicação, Cerafim, que é pré-candidato à prefeitura de Niterói, afirmou que o ex-ator de Malhação foi nomeado porque nenhum artista quis queimar seu filme ao lado de Bolsonaro. Marias Frias fez uma crítica profunda e contundente ao arroba Marcelo Aginei. Eu diria arrasador mesmo. Chamou ele de bobão, escreveu. O ator e humorista Marcelo Aginei fez uma paródia da campanha do governo Um Povo Heróico lançada nesta semana pelas comemorações do 7 de setembro, data da independência do Brasil. A campanha, que traz uma série de homenagens a heróis brasileiros, é estrelada por Mário Frias. O secretário especial de cultura já havia criticado Aginei pelas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, ele chamou uma lista de garoto frouxo e sem futuro e bobão. Neste sábado, dia 5, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, SECOM, também se manifestou sobre o assunto e chamou de maldosas reações sobre a campanha. Procurados pela reportagem, a Polícia Federal e o Ministério do Tuísmo, basta responsável pela Secretaria Especial da Cultura, não responderam até a publicação desta nota. Reação Após o comentário de Frias, o deputado estadual fez uma nova publicação, afirmando que um submisso de Bolsonaro o ameaçou com a Polícia Federal. É muito grave diante das investigações de interferência na Polícia Federal e acusação de perseguição a opositores. O Flávio, que tem medo de investigação, tem sobrenome Bolsonaro. Vamos tomar as medidas cabíveis, escreveu. Também pelo Twitter, o deputado federal Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, afirmou que irá representar o secretário junto à Comissão de Esca da Presidência pelo comentário. O secretário de Cultura anterior era um nazista assumido. O atual acha que a Polícia Federal é uma gestapo. Terá de se explicar, escreveu. Marcos Oliveira, o eterno Beissola, passa por cateterismo e recebe alta. O estado de saúde do ator é considerado estável. Conhecido pelo próprio Beissola em A Grande Família, da TV Globo, o ator Marcos Oliveira recebeu alta hospitalar neste sábado, dia 5. No início da semana, ele foi internado após sofrer um infarto agudo do miocárdio e passou com cateterismo na sexta-feira. De acordo com a direção do IECAC, Instituto Estadual de Cardiologia, a Luiz de Castro, onde estava internado, no Rio de Janeiro, o estado de saúde do ator é estável. O ator foi internado após sofrer um infarto agudo do miocárdio no dia 31 de agosto e foi hospitalizado com o quadro de saúde estável na unidade de ponto de atendimento de Botafogo, na Zona Sul. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, exclusivo, espiões apresentam novas séries da fazenda na estreia do reality. Dias é um programa escolha a dedo dos participantes mais polêmicos das edições anteriores. prevista para a próxima terça-feira, dia 8, a estreia da nova temporada de A Fazenda vai contar com as participações de alguns dos mais polêmicos espiões da atração. Gretchen, Nicole Baus, Naja Pessoa, Lucas Vianna e Rafael Ilha foram convidados pela produção para apresentar os cômodos da sede. As gravações com os ex-participantes aconteceram nesta semana. Eles vão aparecer na estreia, mostrando cada detalhe do confinamento, enquanto apresentam a nova casa, alguns episódios mais marcantes de suas participações serão reprisados. Naja vai mostrar o quarto local onde sua participação ficou marcada por conta de um pisão, na verdade não foi um pisão, foi um empurrão com o pé que ela deu em Kaique Aguiar, o que resultou em sua expulsão. Gretchen ficou responsável por mostrar detalhes da cozinha, cômodo muito frequentado por ela em sua temporada, já que a cantora cozinhava muito e também protagonizou algumas tretas por lá. Nicole Baus ficou responsável para apresentar a área dos animais, em sua participação ela ficou muito apegada às cabras, revelou ter sentido saudades dos bichinhos aqui do lado e de fora do confinamento. Rafael Ilha vai apresentar a área externa por ter protagonizado alguns barracos por lá e Lucas Liana ficou com a sala, já que entre tantos momentos o que mais marcou a participação dele foi o relacionamento com Ariane Almeida. Os dois namoraram muito na sala. Segundo a coluna são 400 pessoas envolvidas nos bastidores do programa. Por se tratar de muita gente, a Record que vem seguindo um rigoroso protocolo de segurança por conta da Covid-19 colocou alguns fiscais da Covid para circular entre os funcionários e garantir que nenhum deles se aproxima do outro ou se cumprimentem, mesmo que todos estejam trabalhando com o uso de máscara e álcool em gel. Será verdade que o gambá resiste a 80 picadas de cascadel ou cobra coral? Circula algum tempo nas redes sociais um texto altamente peculiar com algumas variantes sobre o gambá um amífero marsupial que habita do sul dos Estados Unidos até a América do Sul. Eis o que foi mencionado em uma das versões deste texto cuja publicação já obteve mais de 10 mil compartilhamentos desde o dia 31 de agosto de 2020. O gambá é capaz de suportar até 80 picadas de cascadel e como jaraca como se fosse batata frita. Graças a ele existe o antídoto contra a picada contra a picada de cobras venenosas. Ele pode ser feio mas você também é e ninguém fica te batendo por isso. Vai ver. Eis o que foi mencionado em uma outra versão desse texto disseminado no Twitter também no dia 31 de agosto deste ano mas que já obteve mais de 27 mil retweets. O gambá é capaz de suportar até 80 picadas de cascadel ou coral e como jaraca como se fosse batata frita. Graças a ele existe o antídoto contra a picada de cobras venenosas. Por favor não os matem. Ele pode ser feio mas você também é e ninguém fica te batendo por isso. Então entretanto será que essas informações são verdadeiras ou falsas? Descubra agora no Ifarsas dentro do no WhatsApp. Uma história que circula com muita intensidade desde fevereiro de 2020. Nenhuma das realizações recentes se compararam ou se comparam com o que ocorreu em fevereiro deste ano quando uma única publicação no Facebook obteve mais de 110 mil compartilhamentos. Portanto tudo o que vemos hoje em dia são meras réplicas que foram disseminadas ao longo do tempo. É verdadeiro ou falso? É falso. Todas as versões que encontramos deste texto são altamente desinformativas. Primeiramente desde o século passado o soro antiofísico é produzido a partir de cavalos ou seja nada de gambás. Em segundo lugar um estudo realizado em 1976 demonstrou que o gambá da Virgínia por exemplo não é tão resistente assim contra o veneno da cobra coral denominação comum a varia serpensa da família Elapide. Em terceiro e último lugar embora esse mesmo estudo tenha mostrado que o gambá da Virgínia era consideravelmente resistente ao veneno de cascavéis não há nenhum estudo apontando que o gambá seja resistente até 80 picados aliás isso é completamente exagerado por uma série de fatores. A seguir vamos explicar direitinho essa história para vocês. A resistência do gambá ao veneno das cascavéis e o péssimo desempenho em relação ao veneno da cobra coral um dos melhores estudos se não o melhor estudo que temos sobre a resistência do gambá ao veneno de copas se chama Resistance of the Opacin of the Delphys Virginiana to Envenomation by Snakes of the Family Cotolidae Esse foi um estudo realizado em 1976 no Laboratório Biomédico do Exército dos Estados Unidos e vocês podem encontrar uma cópia dele no Centro de Informações Técnicas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos Esse é um estudo bem longo mas em nenhum momento é mencionado que o gambá seja resistente a 80 picadas de cobra nele os cientistas avaliaram a resistência especificamente do chamado gambá da Virgínia ou de Delphys Virginiana ou de Delphys Virginiana como que uma espécie habita a América do Norte contra 12 espécies de cobra de quatro famílias a Cotolidae atualmente não é mais uma família mas sim uma subfamília da Viperidae a Hidrofide a Viperidae e a Elapidae basicamente eles compararam essa resistência do gambá da Virgínia em relação a doses consideradas medidas e letais de veneno em cães e macacos mamíferos suscetíveis que foram obtidas no estudo anterior e como os gambás foram envenenados por uma única picada de cobra no músculo bíceps femoral da porta traseira esquerda ou por administração intravenosa intramuscular entre quatro a sessenta vezes a dose de veneno sabidamente letal para cães e macacos tudo bem por aqui? estão conseguindo entender? vamos continuar os resultados do estudo envolvendo cobras da antiga família crotalide o gambá da Virgínia se saiu muito bem contra o veneno de cobras da antiga família crotalide crotaus adamanteus crotaus atrox aiquistrodon com tótrix aiquistrodon piscivus aiquistrodon aiquistrodon agar breve caudata e acrystrodon bilineatus entre as espécies estava a cascavel diamante ocidental a cascavel diamante oriental entre outras cascaveis enfim num dos testes envolvendo a cascavel diamante oriental foi inoculado de forma intramuscular cerca de 15mg por quilo e posteriormente cerca de 105,3 de maneira intravenosa isto representa cerca de 60 vezes a dose letal de 1,58mg por quilo para cães e macacos alguns outros testes envolveram uma picada de cobra o gambá estava anestesiado durante a picada seguindo da inoculação de veneno de forma intramuscular e intravenosa em quantidade de diferença já outros testes envolveram somente uma única picada de cobra em todos os testes envolveram as seis espécies da antiga família crotalide os gambás sobreviveram os gambás não receberam medicamentos ou qualquer tratamento após o envenenamento os sobreviventes foram observados de perto quanto a sinais clínicos de toxicidade por 30 dias no final deste período eles foram usados na natureza ou mantidos como parte da colônia mas não foram usados para estudos de envenenamento posterior os resultados dos estudos envolvendo cobras das famílias hidrofide aviperide e elapide já os gambás que foram inoculados ou mordidos uma única vez por cobras das famílias hidrofide viperide e elapide não se mostraram nada resistentes e não tiveram nenhuma chance contra uma única picada nenhum gambá sobreviveu fizeram parte do estudo dos venenos das seguintes espécies najanaja najanaja atra najanívia miculus fulvius bitzari etans e laute caudata semifaciata em relação às espécies najanaja najanaja e bitzari etans os gambás morreram entre 45 minutos e 24 horas após uma única picada em relação a miculus fulvius popularmente conhecida como cobre coral cobre coral papagaio vim tem ah não esse é daquela daquele daquele samba enredo da Estácio de Sá homenageando o Flamengo homenageando os cem anos do Flamengo em 95 no carnaval de 95 na verdade foi gravado em 94 mas foi foi lançado para o carnaval de 95 mas enfim foi inoculado 1,70 miligramas por quilo de veneno de forma intravenosa sendo que a dose letal considerada é de 0,34 miligramas por quilo o resultado o resultado o gambá morreu após 6 horas os detalhes interessantes e os problemas do estudo embora seja interessante o estudo é problemático isso porque os resultados foram considerados apenas como descobertas preliminais e envolviam poucos animais naquela época esperava-se que essas descobertas estimulassem os cientistas a prosseguir no estudo do mecanismo de proteção do gambá com o possível objetivo de aplicação em humanos um detalhe interessante no entanto é que não foram observados sinais de hemorragia e inchaça ou necrose do tecido deixassem o pulmão encapicado das espécies testadas da antiga família crotalide o mecanismo dessa resistência era desconhecido mas a ilucinação poderia ter implicações significativas no tratamento de picadas de cobras em seres humanos por outro lado não houve nenhum teste para demonstrar essa resistência a mais picadas quanto mais a 80 picadas portanto embora o gambá aparentemente seja realmente resistente ao veneno de cascavels não dá para dizer que o gambá seja resistente a 80 picadas de uma cascavel essa quantidade expressiva de picadas poderia causar hemorragias e uma série de outras complicações ao animal diferentemente de uma única picada que poderiam levá-lo a óbito isso ficou claro como diz o apóstolo Marcos Gomes do Ministério de Graça e Apostolado está claro ou não está claro? o gambá não tem nenhuma relação com o soro antiofísico utilizado desde o século passado agora que vocês entenderam essa situação vamos falar sobre a relação do gambá com o soro antiofísico para isso consultamos o doutor Cláudio Machado PHD em medicina tropical no IOC Fiocruz e biólogo do Instituto Vital Brasil exercendo o cargo de assessora de turismo científica e vice-coordenadora da Comissão de Ética no uso de animais do referido do Instituto além disso Cláudio é o responsável pelo perfil Papo de Cobra no Twitter e um canal de mesmo nome no Youtube que possui mais de 39 mil inscritos eis o que ele nos falou o soro antiofísico não tem nada a ver com gambá o soro antiofísico é produzido a partir de cavalos desde o século passado a técnica foi desenvolvida pelo francês Calme e consiste em você dar pequenas doses de veneno a um cavalo fazendo com que ele produza anticorpos o cavalo não é imune ao veneno mas as doses são pequenas e não matam o médico brasileiro Vital Brasil foi quem descobriu que o método do Calme embora correto não poderia gerar um soro universal no início do século passado ele descobriu a especialidade do soro ou seja o soro produzido pelo cavalo só é eficaz para o acidente causado por aquela cobra que usamos na inoculação e de onde pode ter saído essa história se tivéssemos já riscar um palpite muito provavelmente apostaríamos na má interpretação de uma história que circulou em 2005 naquela época foi ventilado que o gambá poderia ser a solução de pássaros rodina de cobra quem inventou isso foi a agência Fiocruz ao dizer que uma equipe do Instituto Oswaldo Cruz decidiu estudar que um composto presente no sangue do animal poderia neutralizar o efeito das toxinas encontradas no veneno de cobras assim como a jaraca da família Viperide daquela mesma família que o gambá não se saiu nada bem a equipe identificou então duas principais proteínas que estão envolvidas no processo de neutralização DM43 e DM64 enquanto a primeira inibe a ação das metaloproteases do veneno compostos que atuam destruindo algumas proteínas do animal afetado e gerando hemorragia a segunda age sobre as fosfolipases ou miotoxinas responsáveis pelo efeito miotóxico ou seja pelos transtornos musculares causados à vítima enfim a equipe esperava determinar futuramente a melhor forma de produzir as moléculas sintetizar um medicamento para o tratamento dos acidentes ou físicos a produção em larga escala no entanto não estava nos planos dos pesquisadores que pretendiam continuar o estudo verificando a eficiência da DM43 e da DM64 contra patologias como algumas neoplasias e a osteoartrite que também tem a participação de metaloproteases ou fosfolipases portanto nada de produção de estudante ou físico a partir de gambás um alerta importante o único ponto realmente positivo dessas publicações nas redes sociais é dizer que as pessoas não devem matar os gambás por medo de desinformação muita gente acaba matando os gambás mas eles são importantes aliados no controle da população de baratas ratos e cobras sim eles comem cobras conforme vocês podem ver num vídeo do canal o rei das serpentes no youtube outro detalhe é que matar gambás é considerado crime ambiental portanto deixem esses bichinhos em paz combinado? conclusão é falso todas as versões que encontramos desse texto são altamente desinformativas primeiramente desde o século passado o soro antiofísico é produzido a partir de cavalos ou seja nada de gambás em segundo lugar um estudo realizado em 1976 demonstrou que o gambá da Virgínia por exemplo não era tão resistente assim contra o veneno da cobra coral denominação comum a várias serpentes da família Lapide em terceiro e último lugar embora esse mesmo estudo tenha mostrado que o gambá da Virgínia era consideravelmente resistente ao veneno de cascavéis não há nenhum estudo apontando que o gambá seja resistente até 80 picadas de cascavéis quanto mais cobras corais aliás isso é completamente exagerado com uma série de fatores estranha anomalia na Terra foi registrada pela Estação Espacial Internacional recentemente recebemos uma sugestão de pauta através de nossa página no Facebook sobre uma suposta estranha anomalia ou um OVNI dependendo da versão do texto que tenha sido registrada pela Estação Espacial Internacional ISS a sugestão incluía tão somente o endereço de um site chamado NUS-INTECT este por sua vez dizia se tratar de um OVNI ou UFO como queira de quase 5 mil km de diâmetro além disso o texto dizia que a NASA exibiu essa imagem durante uma apresentação planetária de Brasília em 2013 já numa outra versão que encontramos na internet o texto dizia que se tratava de uma estranha numa linha apresentada nesse mesmo planetário com um pesquisador britânico chamado Stephen Hennard de um grupo chamado Alien Disclosure para vocês terem uma ideia do quão popular é essa história encontramos um vídeo publicado por esse grupo em março de 2014 no YouTube o vídeo já teve mais de 4 milhões de visualizações desde então e convenientemente os comentários estão fechados entretanto será que estamos realmente diante de uma estranha anomalia ou de um UFO ou de um OVNI é verdadeiro ou é falso é forte com o texto em primeiro lugar essa imagem foi originalmente publicada numa notícia do site Correio Brasiliense em 2013 mas o texto não citava nada sobre UFOs ou OVNIs ou estranhas anomalias então qual a explicação bem a explicação para essa imagem é bem mais mundana do que vocês pensam isso porque embora não tenha sido acrescentada nenhuma legenda à imagem a notícia é referente à reinauguração do planetário de Brasília que estava fechada há 16 anos no texto foi mencionada a presença do novo projetor digital chamado PowerDAM assim como um antigo projetor adquirido na década de 1970 chamado Space Master o equipamento que aparece sombreado na imagem em primeiro plano é justamente o projetor Space Master ou seja não estamos diante de uma foto tirada do espaço tampouco se trata de qualquer câmera acoplada na ISS e o que o equipamento estava projetando bem ele estava projetando um documentário chamado Regions of Life logo a imagem nada mais é do que um trecho desse documentário onde é mostrada uma animação que tentava recriar o impacto do meteoro que por sua vez teria dado a extinção dos dinossauros diga-se de passagem essa informação foi confirmada em 2015 pela Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Distrito Federal Conclusão é fora de contexto não estamos diante de um UFO ou de um OVNI ou de uma estreia anomalia na verdade estamos diante de uma foto tirada durante a reinauguração do Planetário de Brasília no Distrito Federal em 2013 a foto mostra em primeiro plano um projetor do Planetário chamado Space Master o projetor por sua vez exibiu um documentário chamado Regions of Life logo a imagem ao fundo nada mais erra do que um trecho desse documentário onde é exibida uma animação que tratava recriar o impacto do meteoro que teria provocado a extinção dos dinossauros tubarão que ficou com o nem escravazo em antebraço de banhista sobreviveu o tubarão lixa que foi visto com o nem escravazo no antebraço de reino banhista em Janssen Beach na Flórida nos Estados Unidos no último domingo dia 30 de outubro de agosto sobreviveu após o homem ser levado a um hospital para se livrar do pequeno pergador de acordo com a emissora K.I.R.O. ou Kiro como queira o tubarão foi solto no mar assim que os seus dentes foram liberados do corpo do banhista o homem inicialmente não está sendo considerado vítima de ataque ao contrário do que viralizou nas redes sociais de acordo com o corpo de modelos do Condade Martin na Flórida ou Martin na Flórida é bem provável que o banhista tenha perturbado o tubarão cuja espécie não costuma ser muito agressiva com humanos como reação o animal cravou os dentes no antebraço do homem entretanto em reportagem da Fox News o banhista que não foi identificado disse não ter feito nada contra o animal ele relatou que estava nadando quando sentiu os dentes do tubarão no antebraço e a última do jornal André Mourinho um jornal cheio de notícias até o fim pastores e o bêbado duas pastores estão perdidos e um deles pergunta para um homem que está bêbado com licença senhor você sabe me informar onde fica a farmácia e o bêbado explica ah claro fica ali na esquina virando a direita os pastores agradecem começam a seguir o caminho mas um pergunta ao outro será que não deveríamos ajudar aquele pobre homem que tomou o caminho da bebida e outro pastor responde ah é verdade temos o dever de ensinar a palavra do senhor e ajudar aquele homem eles voltam até o bêbado e perguntam moço você gostaria que te ensinássemos o caminho de Deus e o bêbado responde pô vocês não sabem nem o caminho da farmácia imagina o caminho de Deus e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Mourinho edição de domingo 6 de setembro de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de segunda-feira dia 7 de setembro de 2020 feiado da independência do Brasil vivo o Brasil é independência ou morte se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoadas e abençoadas a cobertura genical com vocês assim é Abba Pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do Grande 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 Fui